Música Eu vou acarar a tua história Te darei um recamento Pois somente por três anos Eu te darei vitória Trinta e dois mil Era a quantidade de homens apostos Para pelejar Aparentemente Todos corajosos Preparados Para lutar Porém há momentos Que Deus resolve Agir diferente E o Senhor Dizia que Ainda tem muita gente Música E diz o Senhor Música Muito ao ponto Que está contigo A realidade que te abri Nas tuas mãos Afim que Isaé Eu me sigo ali Com o caminho Dizendo A minha mão me ligou A perda foi a dor A sua vida De todo o povo Dizendo Os comandes e o povo Os comandes e medrosos Voltem E o Senhor O Senhor Agora que está contigo Esse não te virá Porém como aquele que eu disser Esse não é o motivo 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 E se não a morte é acontecer as armas E de longe começou a entender Quem havia o segredo de Deus Na forma que o povo alvaria a ler Pois que colasse a água com a mão E levasse a boca Este serviria Porém quem baixasse perdendo a bênção Este voltaria E o segredo de ser a paz Naquele momento Querem escolher Tentos, trinta e dois mil Somente trezentos Mas trezentos como os filhos Trezentos com o tempo Trezentos com o troço Trezentos com o povo Trezentos que obedecem Trezentos corajosos Trezentos verdadeiros Trezentos valorosos Porque Deus Mas trezentos com o tempo Enquanto trezentos com o tempo É dele o todo É dele a estratégia Volta a quebrar o campo A vitória Cozinas não tem de entender O trabalho E o resultado é vitória 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 aos que não querem Deus nos dá os presentes Amém 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 Aleluia Glória a Deus Que Deus nos abençoe Mesmo que Deus ainda Deus trabalha através da sua vida.